O DJ fala assim, solta a putaria porra Versão Brasileira Aê DJ Will, esse que é meu respeito Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta as duas irmãs, vem comigo fazendo Me vou, me vou, me vou O DJ fala assim, solta a putaria porra Versão Brasileira Brasil, aê DJ Will, esse que é meu respeito Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta as duas irmãs, vem comigo fazendo Êu ou, é eu eu o 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 ou o ou o o o o o o o eu o o o o o o O DJ fala isso, solta a putaria porra Aê DJ Will, esse que é meu respeito.